O H2 Club já é conhecido por organizar e proporcionar aos jogadores bons eventos de pôquer. O satélite é um deles. É uma ótima oportunidade para o jogador vir para cá e engatar um excelente torneio, assim como o Menevent do Campeonato Paulista. É uma oportunidade boa, um bainho acessível para a gente forrar. Cinco vagas hoje, vim participar lá embaixo do startup que está tendo, agora terminou. Hoje a gente veio para jogar aqui em cima. Nem todo mundo pode ter R$ 1.200 para não perder ou cair, ou tem um rebuy ou qualquer coisa do tipo. Então vale a pena que você investe R$ 50 ou R$ 130, tem um pouco mais caro, tem mais vagas, 20 vagas. Por exemplo, tem cinco vagas que eu estou jogando, mas tem uns 20 vagas e tudo mais, vale muito a pena. Até para conhecer os jogadores e tudo mais, vale a pena, vale a pena mesmo, de verdade. Quem é igual eu que estou começando agora, estou há pouco tempo aí na ativa, no pôquer, jogo mais online do que nos clubes, é uma grande oportunidade, entendeu? E já tive a oportunidade de puxar um satélite aqui, essa está sendo mais uma oportunidade, né? Espero que eu consiga, eu vou jogar mais alguns outros satélites até fazer a vaga do CPH. É a casa mais bonita de São Paulo, não tem jeito, e a mais bem estruturada, realmente vale a pena. Quem não conhece, não sabe que está perdendo. Se quiser mais informações sobre os satélites que acontecem aqui no H2 Club, é só entrar no site do Clube.